Meu Deus! Pega! Anda, atende esse telefone. Mas o que ela está fazendo? Ah! 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 Eu estou chegando. Eu estou chegando. Meu hábito é arrancar bem devagar a pele dos coelhos que eu caço. Principalmente coelhinhas lindas como você. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Mário! Amiga! Meu... meu lindo Rússi está arruinado! Sua batia vai se arrepender! Sua batia vai se arrepender! Sua batia vai se arrepender! Você não pode me enxergar, mas você não pode me enxergar. Julie! Eu estou aqui, garotinha. Abre os olhos. Anda! Foi o Vega. O quê?